E agora é hora de vocês conferirem junto comigo uma modalidade que eu não conhecia. Você já ouviu falar de acro-ioga? É uma prática em que se mescla a alegria, o dinamismo da acrobacia, por isso acro, com a yoga. E eu fui lá experimentar, foi bem desafiadora, mas eu amei. Dá uma olhadinha. Oi, gente. Tô chegando aqui pra uma aula bem diferente pra variar no nosso corpo em movimento. Acro-ioga. Daqui a pouquinho a gente vai entender bem o que é isso. Enquanto eu espero que a minha professora me chamar, eu já vou me garantindo. Nesses dias de muito calor, a gente não pode passar vergonha, né? Então você quer 48 horas de proteção nas suas axilas? Esse desodorante aqui da Herbissimo Mentos é um lançamento. Ele deixa um cheirinho de frutas, gente. Eu tô amando esse cheirinho, sabia? Fica com cheiro de perfume depois. Tô fazendo o maior sucesso com mentos aqui. Meu cheirosinho, como eu já venho falando pra vocês, mentos aqui me protege. Tem o cheiro daquelas balas mentos mesmo, viu? E eu trouxe um presentinho também pra próxima e daqui a pouquinho eu entrego pra ela. Vamos aguardar agora a minha aula. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Caísa? Obrigada. Vamos encarar esse acro-ioga, né? Bora lá. Tá com coragem? Tô com coragem, ó. Antes eu trouxe um presentinho da Herbissimo pra você. Muito obrigada. Um kitzinho de desodorante, espero que você goste. Obrigada. Vamos lá, então? Bora lá? Vamos. Patrícia, aqui é nosso estúdio. Que lindo. Nós fazemos a aula de acroquímica e tatuagem. Estou com medo mesmo, um pouquinho. Não precisa, vai dar tudo certo. Antes da gente começar a prática, Thais, eu queria que você me explicasse o que é, afinal de contas, acro-ioga. Então, como o próprio nome já diz, né? É uma junção de acrobacias com a prática de yoga. Então, aquilo que a gente tá acostumada a ver, do pessoal praticando yoga, aquelas posturas, o que a gente faz é voando. Entende? Mais ou menos isso. Quais são os benefícios dessa atividade? Como toda atividade física, é muito interessante, né? Então, o trabalho muscular. E, assim, o que eu acho que mais desenvolve, assim, no acro-ioga é a consciência corporal. Você vai perceber que, no decorrer das acrobacias, da atividade, você vai mover músculos aí que você não se lembrava que eles estavam lá, né? Então, você tem bastante consciência de como você tem que fazer aquela força, de o que você precisa pra conquistar aquela postura desejada mesmo. A gente trabalha alongamento, força física, a aula tem um aquecimento e depois, sim, as posturas. E cada postura vai exigir de uma musculatura diferente, de acordo com o que você quer conquistar ali. Vamos embora pra prática, então, né? Bora! A gente vai girar o pescoço pros dois lados, umas três repetições pra cada lado. Pézinho, assim, pode se equilibra com o centro. Agora, a gente vai começar as posturas. As posturas. A aula consiste em fazer as posturas, é isso? Sim. A gente sempre dá esse aquecimento. Às vezes, na verdade, costuma ser um pouco mais intenso. E aí, disso, a gente parte pras posturas. Então, vamos lá. Pode vir aqui. Vem aqui comigo, você vai fazer comigo. Mais pertinho. Isso. Aqui. Você vai entregar os seus ombros pra mim. Vem abaixando. Posso ir mesmo? Pode. Que medo. Aí. Pode vir mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Isso. Ó. As pernas é em direção ao chão. Pode abaixar as pernas. E afastá-las um pouquinho. Isso. Pode afastar mais um pouquinho. Perfeito. Você tá no que a gente chama de borboleta aberta. Entindo. A ideia, ó. Aqui, a gente pode te alongar mais. Tá sentindo? Se você levar a cabeça bem pra cima, você vai sentir alongar a coluna. Isso. Daqui, nós temos algumas variações. Então, por exemplo, você pode unir os pezinhos dobrando os joelhos. Dobrando os joelhos. Dobra os joelhos, traz os pés em direção ao bumbum. Tipo uma borboleta. Isso. Perfeita. E aí, você vai colocar os braços atrás, abraçando os cotovelos atrás do tronco. Aí. Assim vai alongar um pouco mais. Essa é a borboleta fechada. Agora, você traz pra mim os seus braços apenas. Mantenha a perna assim. Os dois. Ó. Você vai colocar a mão embaixo do queixo e vai me dar o seu cotovelo. Ó. Distribui o peso pra cá, por favor. Aí. Aí. Agora o outro. Rapidinho. Isso. Dá apoio pro pescoço. Coloca a mão embaixo do queixo. Isso. Essa é a borboleta feliz. Aí, a gente vai voltar pra postura inicial. Então, ó. Eu vou soltar um lado e você vai me entregar o seu ombro. E agora o outro. Perfeito. Volta as pernas em direção ao chão. Isso. Ó. E empurra meus joelhos aqui com a sua mão. Empurra. Aí. Fica de pé. Fica de pé. Põe o pé no chão. Isso. Muito bem. Nossa, gente. Uma delícia. Uma delícia. Amei. Agora eu vou ver se eu vou conseguir inverter e segurar ela. Vamos lá. A ideia é que a sua mão alcance o meu pé. Então, isso. Certo? Então, é mais ou menos daqui. Daí, você vai dobrar um pouquinho os seus joelhos, não muito. Vai me trazer pra você e levantar. Força. Ai. Ah! Isso. Aí, você vai perceber que a estabilidade do abdômen é importante pra você me manter equilibrado. Aham. Eu não sei. É quase um leg press isso. Isso. Basicamente. Eu tô sentindo que eu tô trabalhando a perna. É isso mesmo, né? Isso. Trabalha tudo. É que eu não tô fazendo força no seu braço. Eu tô só me equilibrando. Aham. Mas se eu pesar aqui no seu braço, você vai sentir ele também. Ai, menina do céu. Vamos descer devagarzinho. O que eu faço? Ai, é só trazer pro chão. Isso. Que perfeita. Ai, gente. Ficou ótimo. Raíze, é assim, depois de uma aula, como que a gente vai fazer? O que a gente se sente normalmente? Ai, eu saio daqui muito endorfinada, muito feliz. Geralmente. Isso é muito legal você falar. Porque, assim, você movimenta o corpo, mas a tua cabeça também. Aqui a gente tem uma sensação da conquista também, sabe? Porque quando você visualiza isso, você fez. É muito gostoso. Ou seja, a hora que eu ver no ar, eu vou falar, gente, era eu que estava ali. Eu fiz. Isso mesmo. Que bacana. Eu queria agradecer muito você, a Fernanda, o André, que receberam a gente aqui pra a gente poder fazer essa aula de Acrioga, super diferente, no nosso quadro Corpo e Movimento. Agradeço você também que me acompanhou. Você não riu de mim, não, né? Você viu que eu venci esse desafio. Obrigada, gente. Até a semana que vem. E aí E aí E aí E aí